E aí, senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro e hoje, pessoal, eu tô aqui no Naruto Chippuden e é o seguinte, não tô sozinho, eu tô aqui com o Bruno e com o Kahn, e aí, galera? Uou, é o seguinte, cara, o que que tá acontecendo aqui hoje no Naruto Chippuden, galera? Hoje a gente vai ver quem vai se tornar o Hokage aqui da Vila de Konoha, mano, a gente vai ver literalmente quem do nosso time vai ser o Hokage. Bom, é o seguinte, velho, o Akira, ele já é um Kazekage, então ele já é o Kaji, né, da aldeia da areia, né, Bruno? Então, tipo, não tem muito o que ele vir aqui e fazer aqui. O Bruno, e aí, Bruno, você quer ser Hokage? O que que acontece, mano? Não, 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 eu só quero acabar com a Katz aqui mesmo. Entendi, então sua meta não é ser Hokage, você não tem esse, sei lá, essa vontade. Não, cara, a única coisa que eu tenho que ser é forte o suficiente pra acabar com a Katz aqui e proteger o Konoha. Hum, legal, muito bom. Tá, o Bruno, pra quem não sabe, ele é do clã Ryuga, tá? O Kahn é do Hataki, né, o clã do Kakashi. E, pessoal, é o seguinte, dá muito like pra série continuar, por favor mesmo, e se inscreve aqui no meu canal também se você é novo. Bom, é o seguinte, Kahn, você almeja o que aqui, mano, por enquanto, assim? Eu quero ser Hokage. Eita, Bruno, então eu quero ser Hokage. Que isso? Como você fez isso? É, trovão. Ah, eu não peguei isso quando iniciei o mod, eu não acredito. Depois você pega. É, depois eu pego esses poder. Bom, Kahn, então você quer ser Hokage? Eu quero, porque eu quero proteger a vila o máximo possível, e eu acho que como Hokage consegue fazer isso melhor. Ok, tá. Eu também quero ser Hokage, então, tipo, a gente vai ter que disputar isso, mano, em algum jeito, velho, que tipo assim... Eita, preula, que isso? Eita, Bruno. O cara tá favelando aqui, mano. A gente precisa disputar isso aqui, Hokage. É, tá difícil. Como que... O que você acha, Bruno, que deve ser feito? Eu acho que vocês devem fazer uma batalha pra ver quem é o mais forte e mais provável Hokage. Boa, você deixou o negócio aí, né? Eu tô quebrando. Boa, isso. Nossa arena que ele fez na nossa arena, galera. Bom, então é isso. Eu e o Kahn... Ô, Bruno. Oi. Então, eu e o Kahn tirando ela. Você acha melhor isso? Isso aí, mano. Que aí, ó, o mais forte vai ser o nosso grandioso Hokage. Bom, vamos ver então. Se eu vencer, eu viro Hokage. Se o Kahn vencer, ele vira Hokage. O legal é que os dois almejam proteger a vila. Então, nenhum é um Hokage escroto, né? Um Hokage que quer destruir a vila ou coisa do tipo assim, né? Ainda bem. Bom, é o seguinte... Só que é benefício próprio. É, isso aí mesmo. Bom, é o seguinte... Ô, Bruno, você tá com as roupas de Hokage, né? O que você quer dizer? Calma aí. Isso. Tá, você não é digno de usar isso, mas tudo bem. Ah, sou mais do que você pensa. Ah, tá bom. Você não é digno porque você não tá nem... Caguei um monte. É, mato fácil. Pronto. Bom. É, caguei um monte. Também, né, Pedro? Bom, corre. Vai, vai, vai pra lá. Seguinte, Kahn. Vamos então, cara, tirar aqui o nosso queridíssimo X1, mano. E ver o que vai acontecer, cara. Bom, a gente vê meu xeringã e tô indo. Bora. Vamos ver. O Kahn é do clã... Ataque. Pera. Bruno, já era. Manda o papo. Já era? Já. Ah, não. E aí, Kahn. Tô falando com você pelo meu ninjutsu, mano. Como você tá aí, velho? Ah, velho. É, Kahn. Você é forte. Mas não pra ser Hokage, mano. Tudo bem. Mas você... Eu sinto que você como Hokage pode proteger a vida também, então... Obrigado, mano. Obrigado, obrigado. Nossa, agora que eu descobri uma coisa. Que Hokage burro. Tipo, se eu taca Kahnaya assim, ela vai de um jeito. Se eu fico apertado e jogo ela, ela vai mais longe. Caraca. Essa é um pouco burro. Bom, é o seguinte. Nossa, é um ninja rápido, hein? Legal. Bom, seguinte. Eu quero mostrar pra vocês um pouco do meu genjutsu, mano. Não sei se vocês viram, mas olha isso aqui, ó. Tô evoluindo um pouco o meu sharingan. Ó, genjutsu. Gente, o cara tá invisível, mano. E aí, Bruno? Ele é tipo Itachi, velho. É. Mas eu admiro mais o Sasuke. Bom, olha que legal, galera. Eita, agora acabou meu... Agora, pera aí. Eu posso vir aqui e outro genjutsu, ó. Calma aí. Pera. Eu não sei qual genjutsu é isso aqui. Eu tô testando... Ah, que da hora! Ah, é na pessoa. Ó. Eita! Que louco, velho. Muito top. Que isso, Bruno? Que aconteceu aí, velho? Deixa eu apertar os 5 de novo. Acho que eles cobraram com os morceiros. Ó, agora tem isso aqui, ó. Negative Confusion. Pronto. Que que deu pra você, Bruno? Tô nauseado. Nauseado? Nossa, por 50 segundos. Que isso? Nossa, nem vou usar no Khan então, coitado. Senão ele vai ficar nauseado também. Bom, esse aqui, ó. Sharingan com o Erson. Chega aí, Khan. O que que isso aqui fez com você? Nada. Nada? Ainda nada. Ó! O meu... O que é? O meu ninja está indo bem devagar agora. Não tá nem descendo mais rápido como antes. É porque você tá evoluindo, Pedro. Nossa, Pedro. Tô doidão, velho. Esse aqui fez o que, Khan? Eita! O que que fez? Ficou tudo preto. Eita! E esse aqui, Bruno? Não sei. Eu tô doidão. Ixi! Deixa eu ver esse aqui, deixa eu ver esse aqui, Khan. Faz o quê? É, tudo preto. Caraca, que da hora. O Sharingan tem muito poder top, velho. É. Acho que... Mano, muito fera. Sério. Muito fera. Pedro. O quê? Você ganhou a competição, mas você não pegou seu prêmio, mano. Verdade! Deixa eu ver. Pedro, os morcegos embaixo. Pô, louco. Que da hora, velho. Olha que fera. Tem esse aqui também, caso você queira, mas... Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver. Ó, que da hora. Top, hein? Caraca. Muito louco. Tipo, a roupa do Hokage, galera. Que incrível. Pessoal, sério. Deixa o like. A gente se tornou o primeiro Uchiha a ser Hokage na história do Naruto, velho. Literalmente. E tá, eu não quero usar esse peitoral aqui. Eu quero usar esse aqui mesmo, só o chapéu. Quando for necessário mesmo, né? Em reuniões e tudo mais. Bom, é o seguinte. O Bruno quer ser o meu braço direito aqui de Hokage. E o Kahn, nada mais ou nada menos, que também ele pode ser o meu braço esquerdo. Tipo, o Kahn pode me... Bruno, você quer matar a gente, né, mano? Acho que você... Que isso? Que isso, mano? O cara tá ferrando tudo aqui, mano. O Kahn podia ser meu braço esquerdo, mano. Tipo, também pra recolher informações sobre a Katsuki, mano. Bem, eu acho. Um clã Rataki, que também já foi da Ambu. Ele podia muito meio que... Isso é um espião e... Olha, Pedro. Eu tenho uma ideia. Oi? Eu tenho uma ideia. E se eu me juntar a Katsuki? Pra dar informações pra fila. Tipo, um Itachi mesmo. Eita. Então, eu não sei se isso seria bom, porque tem muito risco de você morrer. Mas, você pode meio que ir na surdina, seguir eles e pegar informações a Katsuki, tá ligado? Descobrir o que que eles tão fazendo, né? Como você já foi da Ambu, você é um ataque, então você meio que manja. Bruno? Oi. Eu tô tentando sair desse lugar, velho. Aqui, tem a porta de ferro ali, Bruno. O que que ele tá fazendo aqui, mano? Aqui é a saída. A porta de ferro aqui, Bruno. Como que você voa? E o Hilga voa? Não é voar não, Bisse. Ele tá se segurando na parede. Ah, você é esperto, hein? Obrigado. Porque aqui tem uma saída também. Aqui tem? Deixa eu ver. Pera. Aqui tem, galera. Tô aqui já. Vem. Só não sei se é uma saída isso aqui, mas pera aí. E, Bruno, qual que é o seu objetivo aqui, mano? É o meu objetivo, Pedro? Destruir a Katsuki, mas, mano, a gente tinha que começar aí atrás, velho. Eu quero conseguir o Tencing Gun também, velho. Tencing Gun, beleza. Nossa, é muito fera. Muito top, mano. Você vai ficar muito forte com ele, mano. Tô ligado, mano. Esse é o objetivo. Cara, eu tô muito da hora com isso. Ó, agora é uma Sharingan, eu posso ficar ativo com ele infinito. Você é boa, velho. Que da hora, velho. Muito louco. Ó, eu posso usar todos os meus poderes desse Sharingan. Eu tenho que ir em busca do meu Banguiko Sharingan, do meu Suzano. Eu tenho que evoluir também a minha habilidade de Shidori, galera. Eu tenho que ficar muito poderoso. Eu tenho uma espada. Na verdade, tipo assim, eu tenho que aprender a dominar o Shidori na minha espada, na minha katana, sabia? Ah, mas demana um pouco. É, vou tentar. Pera aí que eu já venho, que eu tenho que resolver um negócio, uma missão. O que essa missão tem a ver com a Katsuki? Pode ir lá, velho. Vai lá. Eu vou, eu vou já descobrir algumas coisas da Katsuki. Pera aí, galera. Pode ir. Bruno. Que? Vamos um duelo pra eu testar meu Sharingan? Um duelo pra você testar seu Sharingan? É. Tá bom. Sharingan. Tô indo, Bruno. Vai lá. Usa seu Sharingan. Por quê? Você tá falando que eu falei errado, meu Sharingan? Não pode falar? Usa. Sai. Tô ativado, tá. Toma. Você acha que me mata com essas explosões? Não, tô brincando. Ah, tá. Ah. Pera. Sai. Nossa, o que você fez? Oi? Nossa, eu odeio areia, velho. Mano, o que você tá fazendo você? Cadê você? Vem aqui no claro. Tá caindo areia em cima de mim, velho. Ah, meu Deus. O cara é muito tonto. O Pedro deixou com náusea, velho. Ah, Bruno. É uma Sharingan, né, mano? Eu tô cheio de Nars. Ó, e pra eu recarregar meu chakra, galera, eu literalmente tenho que apertar do N. E olha que legal no meu olho o Sharingan. Só que, Bruno, meio que buga, né, mano? Dá um ligue. Tipo, não fica completamente no quadradinho do olho. Que droga, né? Mas tudo bem. Bom, pessoal. Muito legal que a gente se tornou Hokage aqui nessa série. Tô muito feliz mesmo, porque... Mano, é louco demais esse Hokage. Valeu, mano. Eu consegui matar o Hokage com dois hits, velho. Cadê você, Bruno? Tá aqui atrás da parede de... O que que é a parada? Bom, esse aqui eu faço isso. Esse aqui eu faço isso em você. Eu taco os meus morcegos em você. Esse aqui... Negative Confusion. Esse aqui... Eu não sei o que faz. E é isso. E eu não tenho mais habilidade pra liberar desse Sharingan, tá ligado? Meio que eu já consegui tudo com esse Sharingan, Bruno. O que que é isso? Meus golen da terra. Nossa. Matou eles muito fácil. Eles nem sequer sobrevivem contra mim, Bruno. Nem você, ó. Vem. Vem. Vem cá. Acabam minhas carnes. Você tem carne? Eu tenho. Tá, pega aqui a metadinha. Depois eu vou matar mais vaca e tudo mais. Bom, mas não em tudo é isso. Ô, Bruno, como que a gente sai daqui agora, mano? Ah, o que eu saio por aí? Deve ter uma saída. Tá. Tô procurando aqui por onde... É, aqui não tem uma saída não. Não sei como que o que eu saio daqui não. É, ele é Ratak. Ele é doido. É, ele é Ratak. Ô, Bruno, você não tem nem uma... Sei lá, uma coisa pra gente quebrar algum bloco daqui pra gente sair daqui? É ali a saída, ali em cima, tá vendo? Tá, vamos tentar ir lá então. A gente tem que sair daqui rápido, galera, pra gente conseguir ir lá pra vila. Aqui em cima, ó? É. Boa ideia! Pronto. Tá. Vem, 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 vem. Cara, como eu sou um vida louca, na verdade eu sou um rocague da aldeia. Aqui! Ah, eu ia quebrar tudo, Bruno, mas tudo bem. Tem uma escada aqui, velho. Foi mal, mano, eu sou meio bubo. Desculpa. Cadê você, mano? Subi a escada, meu Deus, tá cheio de gente aqui, velho. Nossa, mata os caras! Toma! Então, inimigos. Pronto. Acabamos com eles. Mano, que chuva, hein? Odeio chuva, juro. Chuvinha chata mesmo, velho. Chata pra dedéu. Chuva no Minecraft, muito chata, galera. Pessoal, se você já curtiu o Naruto Pudem, por favor mesmo, deixa o like. A gente se tornou o Uchiha Hokage. Mano, incrivelmente incrível. Achei muito fera, muito top. Bruno, o que você achou? Eu achei incrível, irmão. Não, incrível é incrível, velho. E, galera, hoje teve vídeo 11 da manhã e 7 da noite vai ter, acho que, vídeo ou live. Não sei, fiquem ligados aqui no canal. Mas, velho, acho que eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Foi muito legal, foi muito top, gente. A gente se tornou Hokage, né? Mano, muito fera mesmo, galera. Olha essa roupa aqui de Hokage, muito louco. E é isso, pessoal. Agora a gente tem que começar a aprimorar nossas habilidades aqui na série Naruto Pudem. Fica muito forte, demorou? Então, é isso aí, tamo junto. Falou, até o próximo vídeo. Então, tchau, Bruno. Falou. Uou, fui. Consegui, meu Deus. Oi, tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.